que, na verdade, a necessidade de buscar indicadores e classificação, ela vem para a gente, de fato, entender onde a gente direciona as nossas ações. Então, quando começa a ter os registros lá no pós-guerra, mas principalmente não só o registro da doença, mas o que ficou de impacto, que eu acho que isso é o grande diferencial, né? Quando a gente traz o olhar da CIF, e aí acabei não falando, mas a CIF não é só uma classificação internacional de funcionalidade, ela é de incapacidade de saúde. Então, não é olhar só o que está ruim, mas o que a gente tem de saúde e qual é o seu desempenho, o que você está deixando de fazer por conta de uma condição não necessariamente orgânica, o contexto todo. E aí, então, olhando ali no pós-guerra, algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns profissionais da saúde, começaram a falar, olha, não é só uma amputação, não é só o nível de amputação que faz diferença, é o contexto que ele ficou, o suporte que ele teve, como foi esse pós-tratamento, o que essa amputação impactou nos papéis que ele tem. E aí, acho que entra, né? Então, a necessidade de buscar a classificação como um histórico para buscar, e a gente começou com o CID e depois foi tentando caminhar e entender mais. E no meio dessa caminhada histórica, todas as mudanças históricas, econômicas e sociais que vai mudando o perfil do que é saúde, né? Não é mais um conceito linear de, olha, eu tenho um problema, isso vai me causar essa manifestação, esse sintoma, e eu vou ter isso, que seria um pouco ali o modelo biomédico, né? Linear. A gente começa a entender que não é só uma relação de causa e consequência pura, a gente tem outros contextos que influenciam, e começa a entender que saúde, e aí a importância do modelo biopsicossocial, também não é só a questão orgânica, né? São os papéis sociais, né? O contexto que ele vive, em que ciclo de vida a pessoa está. E aí a gente traz essa noção dos papéis sociais, da importância de você desempenhar os seus papéis, a atividade de vida diária, o que você representa, né? Dentro de um contexto, nós somos seres sociais, traz nessa, na questão do modelo biopsicossocial, a definição do que é funcionalidade. Então, a gente passa do objetivo, como profissionais da área da saúde, de reestabelecer saúde, ou da noção de que saúde é ausência de doença, né? E o modelo biopsicossocial traz bastante isso, para uma noção dos papéis que a gente desempenha, então, entendendo o ciclo de vida, e o quanto, quando a gente quer reestabelecer saúde, na verdade, a gente quer reestabelecer funcionalidade. Então, independente da condição de saúde, das possibilidades que ela possa ter de melhorar ou não, hoje, como que eu melhoro o seu desempenho, né? Como eu melhoro o que você consegue fazer no seu dia a dia, a sua autonomia, a liberdade, ou as possibilidades que você tem de realizar os seus papéis. Então, foi nessa necessidade, tendo como base o modelo biopsicossocial, e aí, trazendo para a saúde, mais a importância da gente entender os contextos sociodemográficos, né? Os determinantes sociais de saúde. Perfeito. Que daí não depende só do indivíduo, não é só eu quero ter saúde, né? O que eu tenho de acesso, e o que o contexto influencia na minha saúde. Então, essa noção toda foi criando a necessidade de que a gente tivesse uma classificação um pouco mais abrangente. Então, mais ou menos, em 1980, começaram a ter mais estudos, e a primeira tentativa, que foi o ICID, de ter uma família que pudesse olhar para a deficiência, para a incapacidade, e aí, a gente, foi uma tentativa, ela foi tentada, estudada muitas vezes, mas não deu muito certo, mas foi a partir dela que, de fato, foi publicada a CIFI, então, oficialmente, em 2002, como uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, para tentar olhar para o todo. E aí, eu gosto, né? Por isso eu falei que quem gosta da CIFI gosta de contar a história, para justificar por que ela é tão complexa, por que são tantos códigos. Se a gente quer dar conta de um contexto tão complexo, que é influenciado por tantos determinantes, preciso de uma estrutura complexa. Aí, depois, a gente só viabiliza como usar.